Pão para malucos, não é preço? Pão para malucos Com Manuel Cardoso És tu, fala Ora então Sou eu ou não é? Isto é uma rádio É preciso estar nos 500 da Forbes para poder para um filho estudar em Lisboa, não é? Acho que é, não é? Há 20 anos, era um orgulho ser o primeiro da geração a ir para a faculdade Hoje há pais a rezar para que o próximo filho seja o último a fazê-lo Tipo, chumba filho Chumba, chumba, estás a ler o seu ortónimo para quê? Quem é que precisa saber derivadas? Não faças o pai passar pela vergonha de entrares na faculdade Porquê? Porque os quartos têm preços de vivendas E na maioria dos casos o negócio é feito sem recibo É tudo por baixo da mesa Mas a questão é, qual mesa? Qual mesa? É que nunca há mesa, não há mesa Essa é uma categoria de mobiliário que estas habitações raramente oferecem, ok? Estamos a falar de cubículos de 4 metros quadrados com uma cama da Associação Remar uma almofada de campismo e um balde de KFC invertido a servir de mesa de cabeceira Alugava na boa E que se calhar não dura muito porque aquilo depois que a gordura amolece Exato, vai abaixo Vai-se dentro 600 euros por uma renda é o que se está a passar hoje em dia É inacreditável Imaginem o que é ser colocado em belas artes em Lisboa, não é? Basicamente, vais pagar mais pela renda mensal do teu quarto do que alguma vez vais o auferir pelo exercício da tua futura profissão em toda a vida, ok? E isto quando é uma camarada Eu puseste isso assim como está-me vontade de chorar Tudo isto mais pincéis Muitas vezes pode ser uma camarada, ok? Imaginem largar 300 balas para viver num beliche Mais vale ser preso Há bastantes cursos com menos oportunidades de emprego do que aquelas que provém de conhecer um gangue da pesca da ameijo em valde judeus, ok? É que eu por menos de 300 euros não encontrei quarto Estive a pesquisar e não encontrei quarto Só vi camas Alugar uma cama Estão a ver? Mas a cama está onde? Não sabemos É uma cama É uma cama É daqueles casos em que literalmente é mais barato de comprar do que alugar Porque está no IKEA É possível Aluga-se uma cama por 300 euros custa 200 Mas olha Se isto não está a acontecer devia estar a acontecer O IKEA Numa lógica de mecenato devia alugar Portanto, os seus armazéns O seu espaço de loja Para os seus estudantes poderem dormir lá de noite Sem mais escuro Não dá para meter mais 100 paus A única condição é saírem de manhã antes da loja abrir E fazerem a cama E assim tem que ir às aulas Parece-me bem E pensem Pensem em todas as dificuldades que uma pessoa que divide um quarto enfrenta Como os entraves horários à masturbação E de repente não me estou a lembrar mais nenhum Mas agora é sério Há anúncios verdadeiramente escandalosos Eu vi na UniPlace Um anúncio a um quarto por 1.300 euros 1.300 No qual Lê-se na plataforma Não se pode fumar nem ter animais Quer dizer, brincas Se eu vou pagar 260 contos por uma divisão da tua casa Podes querer que vou fazer estufa diária de Super Silver Age no quarto Apago beatas de ventilo na colcha e trago para lá um lobo de Alsácia uma família de dragões de comodo e uma chinchila só para irritar Não gozem comigo O que é que é Super Silver Age Super Silver Age é um medicamento Ah, ok Pensem Para abrir o apetite São vitaminas Pensem que se um estudante pagar 600 euros por um quarto e for a casa aos fins de semana a brincadeira fica-lhe por 30 euros 30 paus para isso vai para o Ibis fica mais barato a um estudante que seja originário de, digamos ao palhão ir e vir todos os dias da casa dos pais de autocarro para Lisboa do que alugar um quarto nesta cidade de Remax É da maneira que come em casa não tem que andar de trás e para a frente com tupperware de sopa de abóbora ressequida nem de aturar o Jorge Madeirense que gosta de fumar xixa com 12 gajos de Erasmus à terça-feira Bom, a situação como podem ver está crítica e é por isso que eu apresento aqui algumas soluções de alojamento para estudantes deslocados Eu já dei a minha já dei a minha O que já aparece bem O que já aparece bem é a pôr as camas ao salto para pessoas específicos cursos específicos dos variados cursos que existem em Lisboa Ora se estudas arquitetura vai ao Leroy Merlin com 3 amigos que conheceste na praxe e constrói uma casa de contraplacado na cidade universitária Resulta Se estudas letras pura e simplesmente força-te a prolongar a tua cesta na biblioteca até 8 horas que é o saudável Quanto aos banhos enfim é de letras normalmente não é um problema Se estudas Se estudas farmácia já estás por tudo portanto assume a tenda é a última opção ok mas lá está o curso em que entraste também Se estudas gestão faz como muitos sem abrigo e vive no interior de uma dependência do novo banco uma coisa é certa tem as despesas incluídas está o dedo na ferida a piada política se estudas hotelaria pede um estágio numa empresa de gestão de alojamentos locais rapta os turistas e fica a dormir uma semana em cada casa se estudas medicina é simples e vai ter que ser forte morgue ok morgue o ambiente não é o melhor mas se já estivesse não é nenhum e se já estiveram na presença de veteranos com ressaca de catembo está habituado ao cheiro ok para além disso tem muita arrumação os colegas de casa são muito recatados e há sempre alguma coisa para trincar no frigorífico ora tenho para mim que as pessoas se dividem em dois tipos as que dizem Leroy Merlin e Leroy Merlin ou os fazem um mix Leroy Merlin Leroy Merlin então há mais tipos de pessoas eu não conheço ninguém que diz vamos ouvir Leroy Merlin não já ouvi já ouvi as pessoas vão mais ao home de hipótese ou dois dias e mesmo atenção que também há dois tipos de pessoas que dizem não 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 remar ou remar também já ouvi o clássico com a associação remar vem de Remax provavelmente aquela música dos chutes que é o remar remar e de qualquer forma sabe como é que se prova que o Manuel é muito mais novo do que nós é que ele conseguiu ler tudo isto com uma letra eu ia precisar de uma lupa mas espera aí que o Manuel também manda aqui um óculos que são dois pirex sim senhor eu não posso falar sobre isso que eu é esta semana que vais passar as lentes tu já tens um benefício no IRS não é? diz rosa desconto multióticas andor que está o santo a tocar vá que o senhor não é que o senhor não é que o senhor